Quem diria que no bairro mais italiano da cidade de São Paulo existiria um reduto de argentinos? O Mocaires existe há 11 anos no bairro da Moca e reuniu nesta terça-feira dezenas de torcedores apaixonados pelo país hermano que comemoraram a vitória da Argentina contra a Nigéria na Copa do Mundo. Eu torço pelo Brasil ganhar, chegar na final. Torço pela seleção argentina chegar também e os dois disputar juntos. Aí eu sou argentino. Já faz 5 anos que eu moro aqui, então eu me sinto um pouco de lá, um pouco de cá, então também assisto os Jogos do Brasil. Mas tem uma rivalidade no futebol que não dá pra negar. Então torcer até o final pela Argentina. Estou apaixonante pelo futebol argentino mesmo. Jura? De onde surgiu essa paixão? Desde a época que os argentinos começaram a vir pro meu time, masquerando o Tevez. Peguei aquela vontade da raça do futebol deles. E comi a esposa de Argentina. Meus filhos têm o sangue argentino e eles gostam da bagunça. Já tenho um gostinho mais acentuado pra ver a Argentina jogar. Eu achei mais pra Argentina porque eu acho mais animado e eu acho que é mais legal. Não sei o que acontece porque eu tenho matado brasileiro torcendo por Argentina. Se você tem namorada argentina, se tem família argentina, ou se está meio triste depois você tinha um copo na Alemanha, não sei. Mas nem tudo foi festa. Teve muita tensão antes do segundo e decisivo gol da Argentina. Até que finalmente o gol saiu. E progrediamos, gol daremos, gol daremos outra vez. Gol daremos a ser campeões como el 86.